Beijinho, beijo, beijo Eu vou cantar carimbó O cantar carimbó O cantar carimbó O cantar carimbó Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a gente vai passar Vou cantar carimbó Só vou ver No meio do gringo Não quero ser triste 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 O novo Arnã Ele vai passear no Maradão O meu de tudo Vai viver uma tristeza só Pura bonita é contor O que se passa por lá Todo só pode na minha banca Doer o peixe o braço a casa Doer o peixe o braço a casa Doer o peixe o braço O�로 do gringo Doer o peixe o braço Doer o me és mal Não quero ser triste Doer o peixe o braço Doer o peixe o braço Doer o peixe o braço A promenade Música 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 Música